E aí, durante as discussões no próprio Palácio da Cidade, com o secretário de Finanças, Robert Rios, se avançou para esse entendimento que está sendo posto agora, que é o quê? Encerrar o contrato com essas organizações sociais, com as associações e entregar diretamente um recurso aos próprios artistas, também em forma de bolsa, mas não a bolsa emergencial por conta da Covid, mas uma bolsa permanente para a execução dos trabalhos. Pois bem, por que o palco será na Câmara? Porque a Câmara vai receber, enviou um indicativo, agora vai receber um projeto de lei da própria Prefeitura de Teresina, com este regramento para o pagamento dos artistas. Certamente será algo de muito debate, de muita discussão. Hoje, a gente vê, inclusive, membros da base do prefeito Doutor Pessoa ainda não convencidos dessa ideia e membros da oposição já reforçando aí essa ideia de que não está havendo uma desconstrução, na verdade, desse patrimônio cultural da cidade. O vice-prefeito Roberto Rios disse o seguinte, o maestro Aurélio recebe cerca de 4 mil reais pelo trabalho desempenhado e uma contadora, que ele não quis revelar o nome, recebe em torno de 12 mil. Então, ele aponta estranheza o fato do doutor Aurélio, que está à frente do projeto, que é um profissional reconhecidíssimo na sua área, receber três vezes menos que uma contadora. E, por isso, a manchete do Ari vai entrar mais. Trouxe a controladoria para a discussão, para o debate dos contratos já herdados à gestão anterior e que estavam vigentes até o início dessa gestão. Resumindo, a Câmara deve, sim, fazer alterações e adequações e a grande dúvida é sobre os direitos trabalhistas desses trabalhadores da área da Câmara. Vamos lá, Ari, com a sua manchete. Lembrando que esse tema a gente trouxe ontem e já ocupou boa parte do programa de ontem e só cresceu, só cresceu a questão do rompimento desses contratos com organizações sociais. Vai lá, Farol. Amadeu, começando pelo salário. Segundo os artistas, a contadora ganha 4 mil e 500 reais, o que é um salário considerado normal para uma contadora. Sobre essa mudança, é o seguinte, o projeto da vereadora Fernanda Gomes não era cancelar os contratos com as organizações sociais, as OS, e pagar diretamente aos artistas. Era criar uma bolsa, uma espécie de auxílio emergencial, como o governo do Estado criou, por exemplo, para os desempregados dos setores de bairro, restaurantes e eventos. Era uma bolsa, isso foi transformado nesse projeto pelo vice-prefeito Robert Rios. Tem o limão que vira limonada e tem também a limonada que derrama. Talvez seja esse o caso, porque a repercussão foi péssima na classe artística. Eu conversei com o criador do balé da cidade de Teresina, o professor Cid Ribeiro. O balé foi criado há 28 anos, então ele vivia nesse sistema que a prefeitura quer adotar agora. Na verdade, a prefeitura não quer modernizar, ela quer voltar ao que era lá no começo, que era o músico, o profissional, o artista, sem nenhum suporte financeiro, porque a bolsa atrasa, o cheque atrasa, na época era cheque, atrasa, o plano de saúde vai pelos áreas, os artistas ficam descobertos, perdem, na verdade, direitos trabalhistas. Então, é uma precarização do trabalho prestado pelos músicos. Ele considera um retrocesso. Tem um videozinho curto dele em que ele explica isso. Vamos lá, Juliana. Nós temos mais de 2 mil pessoas sendo atendidas por esse projeto. Orquestra sinfônica, balé da cidade, 16 de agosto, as bandas. Então, vamos pensar que nós temos 2 mil famílias que sabem onde seus filhos estão. E esse dinheiro com psicólogos, com segurança e com combate à droga, a prefeitura não vai usar. Já temos aí vários grupos se reunindo para falarmos com os vereadores. Também, se o nosso vice-prefeito nos der o privilégio de nos atender, nós não podemos perder os nossos direitos trabalhistas. Completo, Ari. Amadeu, o próprio vereador Luiz Lobão, que é do partido do prefeito Doutor Pessoa, pede ao vice-prefeito Robert Rios, pediu hoje na Câmara, que ele retroceda e reavalie. Embora Robert esteja irredutível, e a gente conhece bem o perfil dele dessa irredutibilidade, quem sabe, com o clamor da sociedade, dos pais de alunos que são atendidos pelos projetos e temem essa descontinuidade lá na frente, a interrupção dos projetos, pelo simples atraso no pagamento desses músicos, nessa precarização das relações de trabalho, quem sabe ele não reavalie. Tá, mas o secretário Robert... Vai acionar a controladoria. Ele se manifestou que vai acionar a controladoria. Vamos prestar atenção no que ele disse. Essa história ainda vai quebrar em cabeça de gente. Eu acabei de mandar a controladoria do município, certo, fazer uma auditoria nessas contas. Depois da auditoria, aí nós voltamos a discutir. Significando o que, Ari? Bem, para saber se é irregularidade, desvio de recursos, desvio de finalidade dessas organizações sociais que recebem o dinheiro para fazer a gestão. Tá. O Ananias está trazendo também mais uma repercussão aí. O secretário Robert está acompanhando a gente e mandou uma foto com informações. Que foto é essa, Ananias? É uma foto, Amadeu, da banda de música do Vale do Gavião. Então, segundo o vice-prefeito Robert Rios... Essa aí, né? Exatamente. Essa foto aí com jovens tocando flautas. Ele diz que essa banda de música nunca recebeu a ajuda da prefeitura de Terezina. E agora chegou a vez do povo da periferia. Ou seja, reforçando o discurso dado por ele, a justificativa para essa mudança da prefeitura de que agora haverá uma maior democratização da destinação desses recursos. 600 mil reais por mês repassados para essas organizações que agora irão, segundo ele, possibilitar um aumento do número de pessoas atendidas com esse repasso da prefeitura. Quem mais tem a acrescentar sobre a polêmica? Eu só queria falar que o secretário está corretíssimo quando quer descentralizar os investimentos. Mas a lógica, secretário, é ampliar, não acabar com o que já tem para recomeçar do zero. Não seria mais lógico manter o que funciona bem e funciona bem. Fazer a auditoria que o senhor quer é justo, porque se houver alguém recebendo sem prestar o serviço, tem que cortar e devolver o que já recebeu. Mas manter o que funciona bem e amplia para grupos que hoje estão a descoberto. Faz sentido. Com o mesmo recurso? Não, ampliando os recursos. Amadeu, 600 mil reais para a cultura não é muito. Não é muito. É praticamente nada. Aí que é o ponto central. Casa, meu pai ensinou e é um sábio. Casa que falta pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Fala, Sábia. Eu tenho informação, Amadeu. Hoje eu passei na Câmara, também como Ananias. Eu conversei com o vereador Dudu, que fez a defesa, mas o fato é que no plenário, a maior parte dos comentários, dos apartes, foram de críticas dos vereadores. Você trouxe uma posição de crítica e uma de defesa. A crítica do vereador Edson Mello e a defesa do vereador Dudu. Vamos ver primeiro o que disse o vereador Edson Mello. Primeiro, a prefeitura deve dar uma solução jurídica legal. Porque essas organizações sociais são todas legalizadas, elas apresentam mensalmente a relação dos seus gastos, são organizações que não objetivam lucro e eu não sei como é que a prefeitura pode eliminar essas organizações que estão sendo consideradas como intermediárias. Se não for contratada através dessas ONGs intermediárias, como que é possível a prefeitura contratar diretamente artistas? De que forma seria? Eu realmente não sei, porque serviços prestados não é legal. Terceirizados através de empresas que visam lucro fica complicado. E bolsistas, como eu estou falando que pode ser uma alternativa, eu não sei quais são os critérios de escolha desses bolsistas e quais são os direitos que eles terão. E quem veio em defesa da prefeitura foi o vereador Dudu? O vereador Dudu está tendo uma postura de mais defesa das pautas aí, ele que é o presidente da comissão de legislação. Vamos lá. Eu avalio que tem que mudar algumas questões nessa relação da cultura. É óbvio que eu não sei ainda o formato que vai vir, mas aqui nessa casa, sabe, nós propusemos lá atrás a mudança da lei de matéria títulos, que não atende mais a expectativa da cultura de Terezina. Eu dou aqui um exemplo para as organizações sociais que conduzem aqui esses projetos. Eu entendo que algo que tinha trinta e tantos anos conduzido por uma forma de uma gestão e uma gestão que tem quatro meses, que quer dar um novo direcionamento, agora não dá para a gente aqui fazer um juízo de valor, porque a gente está tendo uma proposta de mudança. Porque eu volto a dizer, a lei de matéria títulos era direcionável, era assim que era. Você botava uma emenda parlamentar, por exemplo, lá, não era contemplado no jeito que você imaginava que era para atender aquela emenda sua parlamentar. Sávia. Olha, Amadeu, o fato é que na Câmara, pelo menos, esse projeto que a Prefeitura vai mandar, que ainda não se sabe, o Teu como vereador, Dudu, deixou bem claro, mas ele deve ter aí, com certeza, uma resistência muito grande do...